MÚSICA 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 O Vitor me cita, por isso que eu sempre tô na rinha, mas o Vitor também sempre me cita, porque a quebrada não tá sozinha, mas quando eu sei pintor e mando, pro inferno tu fica minha, tua Hidra não se equilibra, nem com três cabeças pensa mais da minha. Hidra não se equilibra, nem com três cabeças, eu já passo a virjão, eu sou Hidra, mas eu não conserto, era um pitibu dentro do meu portão, será que cê entra lá, deixa eu lembrar, se tá quebrada então cê pode falar, eu não vi da mesma quebrada que eu sei, mas é como se eu tivesse nascido lá, nascido lá, vou te matar, por isso que isso é só improvisado, o Cerveron viria o meu portão, e hoje ela é um cão domesticado, por isso que quando eu tô rimando, eu acho que isso é uma pupila de lata, o Cerveron se acha um monstro, mas sempre que eu peço ele me dá pata, como se ele vai te dar pata, por isso que eu corto o poço, esse cara não vai me dar pata, só vira lata pro tumor do pescoço, você falou que o Cerveron é domesticado, mas que coisa esperta, engraçado ele é domesticado, até o momento que a grade tá aberta, e a grade tá aberta, mas dele eu nunca te vou fugir, mas minha mente sempre tá esperta, eu te mostro o céu, eu tô no MC, me manda seu bicho, o próprio nicho, por isso que eu tô sempre indo pro cabicho, cê também é vira lata, mas nós vira lata mandamos bicho, nós vira lata mandamos bicho, pra mim você é moleque, entende de bicho, entende de grafite, na toa que eu remo sempre no bumbete, ai, só nós são dois, sinceramente, agora que sim, com o seu super grafite, eu falo de lápis, você precisa de um apontador, fechou, barulho pra matéria, alguém matou alguém, é nada, é só o primeiro round de sol, mas alguém apanhou, certo? E vocês vão virar esse deal, por aí de rima, por aí de que começou, faz barulho que gostou, das rimas de Nilo! Ok, 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 Dio, Dio, diferentemente do outro lado, faz barulho que gostou, das rimas de Nilo! Aí, levanta a mão quem gostou das rimas do Nilo! Aí, pra baixar, levanta as mãos quem gostou das rimas do Nilo! Aí, Nilo, certo? Nilo 1 a 0, mano, ela tá perdido, o que é tudo que vai? Volta! Então, já volta com a mão pro alto, com a mão pra cima, lembrando que não é salto, não é quadro! Javier, vamos colocar ela pra vocês! Vamos, meu tio, a tela da Leste, já vamos ver pra cima, passa a energia pro Céu, vem, se segue, vamos que vamos! Vai, tudo respeito, e quem tá vivo, faz barulho aí! Quem tá vivo, faz barulho, pô! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô E eu nem saio da cama, mas é que eu decidi Sair da cama pra poder fazer o fim Sempre que eu saio da cama e chego na batalha Eu boto MC pra dormir Volta pra lá, sabe que esse é o momento Boto o meu argumento Eu também queria rimar contigo Só hoje na batalha eu me apresento Te represento, na verdade acrescento Esse é meu crescimento Se queria uma batalha fome, então te apresento Eu dar 200% 200% e por isso agora Ano que eu nunca lamento Faz um, aí eu te parta, pode vir esparta Você não vai ganhar nem se trouxe a 300 Por isso que eu mostro Governo é bem elaborado Tu faz frio me botar pra dormir A diferença é que eu sou eu acordado Mas eu já sou eu acordado Porque eu mostro que eu tenho habilidade Você não vai ganhar de mim Em nenhuma modalidade Por quando eu já tenho nome Eu te mostro que é praticidade Tu quer me botar pra dormir E eu te convido a acordar pra realidade Acordei para a realidade Por isso a realidade não deu por No argumento eu não trouxe 300 Eu trouxe um que vale por mil Se é que você já caiu Sinceramente Por isso mesmo que tomasse pouco Meu parceiro ama Eu trouxe 300 O bonde é pouco Mas ainda é louco O bonde não tá que é louco Eu sou vida louca igual racionais Mas com certeza você quer ganhar de mim O seu nível nunca que é eficaz Você pode estar até o mil Só que agora você não evoluiu Você pode trazer Goku e Vegeta Que hoje você tá batalhando contra o bicho Batalhando contra o bicho O que tem a ver não entende seu verso Você é bicho e leva um vingador Vai conhecer todos que manja o universo Esse cara sabe tudo que eu venço Sinceramente pra mim tá nervoso Você é bicho Eu desacredito Só voto pro Egito Gatinho, mãe e osso Não, não voto até pro Egito Por isso que eu já vi na sua íris Porque com certeza você é o preto Que tava faltando no arco-íris Mas com certeza eu sou um gatinho Eu falei até de íris É claro que eu sou um gato Porque eu sou adorado por os íris Você imagina, eu não entendi Você percebeu? Esse preto não tá no arco-íris Eu chego aqui e a noite apareceu Sinceramente tudo espereceu Por isso mesmo que você desemponga Olha pro céu que tá brilhando Quanto você acha que estrela vai nome em yoga Você é um yoga estrela Por isso é uma estrela decadente Por isso que com certeza cair Você fez um pedido pra ganhar seu oponente Mas você não ganha de mim Por que tu ficasse na frustração Por que tu só quer ser uma estrela Me dá a mão que eu quero ser uma constelação Terceiro! 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 Terceiro alto na casa E quem tá vivo quer ver o terceiro alto de bom Gostoso, crocante, suculento, vitorquê? Terceiro! Agora eu coloco outro então Vamos! Vamos ver, Márcia! E quem tá vivo não morrer, quem morres não vai matar a mamã, rocko, rocko! Ei, ei, ei... Não briguem! Se bater, não brinque, se bater. Seja sem uma constelação, se se conduz, mas horas te apagam, na velocidade da luz. Já que se essa loucura, sou estrela ou meu amigo, vira uma constelação, quero você brilhar comigo. Ah, sinceramente, por isso é perigo, já que o assunto é constelação, você não é inimigo. Sinceramente, eu passo pelo meu irmão, pra mostrar que é bom, mas o que constelação? Mas de constelação, na improvisação Vou cantar todas que cê tem, conta aí, conta com o saladão Pra ver se com certeza cê vai ganhar Se já fez a rima boa, eu também quero ver você brilhar Mas com certeza mano, eu faço do seu vídeo Eu quero ver você brilhar, quero ver todos os amigos Se com constelação, faço lima, eu imploro Na constelação tu não aguenta o cinturão de óleo Isso é mordoplobote, por isso eu te esponco Eu boto viagem em todo canto e canto Por isso que eu te bato e eu não sei nem quanto Eu não tenho costela, só tem as costelas que eu arro A costela que eu arranco nunca foi a minha Por isso que eu vou te matando sempre aqui na palinha É mortal combate e eu já vou além Se o bicho fosse no trap, tu ia ser o Luquem Eu ia ser o Luquem com todo respeito Realmente eu sou o Luquem, olha as poitadas no peito Ai, eu boto combate nessa linha Eu sou cheio de fuga e esqueceu sua almenia Não, por isso que eu já me lamento Pode errar pra minha alma, eu não tenho muito tempo Por isso que eu faço todo o improviso Ele queria minha alma pra fazer um pacto comigo O pacto culpou, cê percebeu? Quem fez o pacto comigo ao tempo já morreu Ele não tem alma, então respiraram É, botaram na sua mente e acreditaram Claro que acreditaram, eu tenho que acreditar Cê não acreditar em mim, não é você que vai acreditar Por isso que eu mostro que eu já tô na pista ali E o Keg se perdeu hoje pra um antagonista Teste! Ooooooo! Ooooo! 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 Agora alguém matou alguém, certo? Seja justo consciente na votação Foi de rima! Pronto que começou! Cronto? O revelation é pronta Mariução E o Kun E o Kun O Kun O Kun O Kun Quais O Kun É E as imãs de Nilo! Aí, o Nilo para a próxima faz mais muito! Muito barulho para o Yoga!